Uh, eu consigo roletar um galaxy. Vamos ver o que vem? Oxi, o bicho é invisível? É esse bicho aqui, ó. Bonitão, cara, mas assim... Ele parece ser meio fraco, não? El Toperon está pronto para a caçada de sua vida. A chuva não atrapalha El Toperon. El Toperon que atrapalha a chuva. El Toperon necessita de água. Entretanto, é subeso. Ele necessita de rampinha. El Toperon está a farejar inimigos fortes, dos quais podem trazer sua morte. Entretanto, El Toperon respeita a beleza de El Dragão. Um ser tão bonito não merece ser incomodado, pensava El Toperon. El Toperon fareje inimigos poderosos no Oasis. Estás pronto para a batalha de sua vida. Entretanto, El Toperon se atrasa por coisas fúteis. E para fazer suas necessidades. Vamos dar um pouco de privacidade e intimidade para El Toperon. El Toperon já vê alguns inimigos no horizonte. Entretanto, ele não quer incomodar o jogo dos mais fracos. Finalmente, encontrei a batalha do século, pensava El Toperon. Porém, El Toperon precisava parar para matar a sede e a fome. El Toperon pensava em uma forma de iniciar o duelo, sem ser um cusão e sem incomodar os mais fracos. Entretanto, El Porco Chifrudo ataca El Toperon, que contra-atacava mordendo e baforando nas invejosas. El Porco não aguenta a pressão e corria, enquanto El Toperon enfrentava todo esse medo de seu fim. Vazia a fila e El Toperon mordia, não corrigando para nenhum inimigo. Seja grande e pequeno, venha tudo. Entretanto, El Toperon não é imortal. E mesmo dando tudo de si, veio aparecer frente a inimigos muito numerosos.